Voltei pessoas, voltei com mais um vídeo e hoje tá especial Aliás, todos os vídeos que eu faço pra vocês é sempre especial Mas hoje tá super especial Porque hoje também é uma colaboração com uma grande amiga minha que eu gosto muito, muito É uma youtuber aqui que fala sobre vários assuntos, beleza, tá entre eles, tá? E a gente vai fazer essa colaboração pra você que vai ser um despa E antes da gente começar, se você tá chegando agora, se você veio pela Simone, muito bem-vindos Eu espero que você fique mais por aqui, se inscreva no canal, deixa aí seu like, tá? E antes de começar esse vídeo, a Simone tem um recadinho pra você, tá? Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Simone Sá, tô muito feliz porque a Vanessa me convidou pra fazer essa parceria com ela Ela está fazendo esse vídeo aqui e eu simultaneamente no meu canal Só que lá eu tô tratando mais a pele madura, mais seca Então eu queria que você, depois que assistisse esse vídeo, fosse lá conhecer o meu trabalho Me prestigiar também, se inscrever, vai ser um prazer pra mim ter vocês lá, tá? Tô te esperando, tchau! É isso gente, hoje as minhas receitas vão ser mais focadas pra pele Madura sim, mas um pouco mais oleosa Algumas até com tendência à acne, tá? Hoje esse vai ser o meu foco Eu separei duas receitas pra vocês Uma é uma esfoliação E a outra é uma máscara, tá? Uma máscara de agilha Então, sem mais delongas, vamos lá pra receita E a receita é muito simples Você vai lavar seu rosto com seu sabonete preferido Pode ser qualquer sabonete indicado pra sua pele oleosa e acneica Depois de enxaguar, vai deixar uma toalha morninha no seu rosto durante um tempo Isso vai abrir seus poros, tá? Deixa assim uns dois minutinhos Depois disso é só esfregar gentilmente a borra de café Essa eu tô usando uma borra pura mesmo Gente, essa borra tem ação antioxidante, desintoxicante e estimula a circulação sanguínea, tá? Então você faz movimentos circulares, leve por todo o rosto, pescoço e corpo Não esquece a boca, hein? Vamos tirar essas peles mortas da boca também É isso, gente Deixa agir uns cinco minutinhos e lava o rosto normalmente Agora, mais ou menos, uma colher de sopa de argila vermelha Tô deixando aí na tela as propriedades da argila vermelha Com chá verde bem forte, que chá verde é super antioxidante Ajuda a prevenir o envelhecimento Mistura até criar assim uma pasta, sabe? Uma pasta meia grossinha Agora vem o sangue de dragão, gente Também tô deixando as propriedades aí pra você na tela, tá? Não deixa pingar na tua pia, não, tá? Mira direitinho no potinho, que é melhor Eu pingo três gotinhas, tá? Dou uma misturada boa e daí já vou partir pra aplicação, gente Espera essa máscara secar e depois eu enxago o rosto normalmente A pele fica linda, macia, sabe? Os poros fechadinhos, é uma... Olha, super indica essa máscara Além de ter as suas propriedades maravilhosas, né? De antibactericida, antifúngica Que como vocês já sabem, né? Já falei aí pra vocês Aí o próximo passo que eu faço é aplicar minha aguinha de beleza Essa aqui tem receita lá no meu IGTV, lá no meu Instagram Gente, você não me segue no Instagram Você tá perdendo um monte de coisas, tá? Essa aqui é a minha aguinha de beleza de flor de laranjeiras Eu tenho uma receita também de água de beleza aqui no YouTube Vou deixar linkada aqui pra vocês Que é de água de rosas Que é mais voltada pra pele seca Essa aqui é mais voltada pra pele oleosa Aí eu vou passar Passo pro colo Passar bastante Porque ajuda a regular o pH Tava na geladeira Então já vai dar aquela fechada nos poros Assim que secar Eu vou passar Meu hidratante E fio de solar E é isso E é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado E não deixem de dar uma passada lá no canal da Simone Dar uma olhada nos vídeos dela Se inscrever no canal dela E deixar o like aí pra gente, tá? É muito importante Muito obrigada Se você chegou agora Bem-vindo Se inscreve aí E aciona o sininho Que eu posto o vídeo duas vezes por semana E eu adoraria ter você aqui comigo mais vezes Tá bom? Fiquem com Deus Até a próxima Tchau